E nós vamos aplicar um herbicida que contém o precipativo de clifossato. Nós temos que tomar o maior cuidado, porque se for na folha da planta, do mogno, vai matar. Você pode danificar a planta, você pode causar um efeito retardo nela e atrasar o seu desenvolvimento. E também temos que tomar muito cuidado com o vento. Vocês podem perceber que agora está ventando. Não aplique herbicida com o tempo ventando. Então é um outro cuidado também que nós devemos tomar e muito. O melhor horário de aplicação de herbicida ou é não muito cedo e no período de dia, durante o dia. Não muito cedo e não aplicação até muito à tarde. E evitar o vento, porque você vai aplicar aqui, leva o vento, vai carregar as gotículas de herbicida, pega na planta e vai causar um dano maior na lavoura de mogno. Então, vamos lá.